E aí galera do YouTube, hoje eu estou aqui na loja V Azevedo, moda feminina em viscolaica. Já confere ele de completo, deixem o like, se inscrevam no canal. Moda feminina em viscolaica aqui da loja V Azevedo, tem bastante variedade. Já vou começar a mostrar nesse conjuntinho lindo, tá saindo por R$ 50,00, gente. Olha esses detalhes dessa blusa, que coisa mais linda. E temos a calça pantalona que é sucesso. Pode comprar separadinho, R$ 25,00 a blusa e R$ 25,00 a calça, tá? Tem variedade de cores. Temos também esse modelinho aqui, ó, por R$ 25,00, ela tem esse detalhe aqui com essa ponta. Fica linda demais, gente. Tem variedade de cores também, tá? Temos esse modelinho aqui, que é apenas de uma manguinha, com amarração, R$ 20,00. E a sainha de courinho está disponível também, olha os detalhes de zíper, 35 tamanhos MG e GG, tá bom? Olha só, mais um modelinho aqui de conjunto. R$ 50,00 o conjuntinho, a blusa bola V, tá linda demais. Também tem variedade de cores. Separadinho sai R$ 25,00 e R$ 25,00, tá bom? Olha só esse modelinho aqui, transpassadinho, tá linda também, gente. A sucesso de vendas, R$ 25,00. E temos também esse outro modelinho. Olha os detalhes dessa blusa, gente. A manga vazada, sai R$ 25,00. A blusa, R$ 25,00, a calça, R$ 50,00 o conjuntinho, tá? E aqui na loja tem muito mais variedade, ó. Temos também o modelinho de gola alta, que vocês adoram agora para o inverno, né? Tem muita coisa linda. Mostra aqui o vestidinho. Olha só, comprimento midi, detalhe de amarração, R$ 40,00. E tem variedade de cores para vocês também. Mostra lá dentro, gente. Tem muita coisa linda, ó. Tem estampado também, tá maravilhoso. Aqui na loja tem blusinhas a partir de R$ 15,00 e envia para todo o Brasil, tá? A partir de R$ 100,00 em compras, você já pode fazer seu pedido, envia ônibus, correios e transportadoras. A loja está aqui no Shopping Canindé, no primeiro piso. Vou mostrar aqui o cartãozinho para vocês, ó. Primeiro andar, loja 1037, já segue aí no Instagram.